Alô, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Ah, tá bom. Agora se escuta muito melhor. Sim. De manhã cedo, né? Foi duro, né? Acordada, eu acho, né? Eu também. Foi duro. Mas acho que, bueno, temos uma programação muito ativa, né? E que por isso, bueno, temos que esforçar, né? Para poder cumprir com o programa, porque, bueno, foi pensado do jeito que o pessoal fique depois, na volta, né? Nas suas casas, com uma satisfação de que bom que foi participar do congresso. Sim. Por isso que, bueno, na minha parte, né? Eu, primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu acho que muitos de vocês não me conhecem, né? É porque, como que fala? Ouçamos, né? Faz tempo que estava um pouco afastada daqui, né? No sentido de conselheira dos jovens. E, bueno, como que fala? Devido ao convite que recebi e que estou aqui hoje. Meu nome é Fabiana Fukaya Sobayama. E esse é um monte do templo de San José dos Campos e Tabaté. Sim. Mas moro no Suzano, né? No templo de Suzano, junto a meu marido. Que, bueno, se alguns souberam, né? Ele foi durante muito tempo. Quase 23 anos. Ele foi responsável por esse templo. Sim? De Arasatuba. E, bueno, como com o ano 2008, devido a uma boa oportunidade, e que, bueno, eu casei com ele, né? Tuvimos a oportunidade de fazer, juntar nossas vidas. E, bueno, orientando-nos hacia o Nembutsu, né? Orientando-nos hacia o judíno de nossas congas. É que estamos fazendo nossa caminhada. Sim? Por isso que, bueno, se vocês perceberam, eu tenho um sotaque especial, né? Diferente, não é? O que será? Hablo de espanhol? Espanhol. Correto. Mas, especificamente, meu sotaque de castelhano. Castelhano. Castelhano, né? Sim. Muito bom. Ah, muito bom. Ah, obrigado, viu? Mas se falam de que agora fala castelhano, vai ser difícil, né? Todo dia estou escutando português, 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 e estou meio, como é que fala? Meio automático, está em português. Ou português. Há quanto tempo tu hablas castelhano? Na verdade, eu nasci onde? Onde? Aquentina. 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 Então, eu vou ter que pedir se dá para me perdoar, né? Por ser aquentina, né? Como? Sim. Eu nasci em Buenos Aires. Sim. Então, é... É uma cidade muito boa, ah, pistachiana. Ah, bueno. Quem foi, quem visitou, né? A cidade de Buenos Aires, né? Seguramente vocês acharam gostosa, né? Mas, quando falamos de futebol, né? Já a coisa muda, né? Então, é... Por isso que, bom. Devido às circunstâncias da vida, né? Eu, durante 28 anos, eu não conhecia o budismo. Sim. Não tinha como vocês a oportunidade de, quando era criança, saber alterar. nem escutar, né? As palestras, sim? Dos monjes. Nem sabia que era o Gozão. O que é isso? Sim. Mas, é... Devido a um amigo, sim? É... Que me apresentou um monte budista em um momento muito especial da minha vida, de muita confusão, talvez, né? Muitas dúvidas, sim? E... E desejos, né? De encaminhar a minha vida, sim? Foi que... Comecei a escutar, né? As palavras dessa pessoa, porque, bueno, para mim foi uma pessoa muito especial, sim? É... Noida dos Mondes, bonzinhos, né? É... Brava mesmo, né? E... Mas, por isso mesmo, né? Que, se bem, era muito bravo, e bravo em muitas coisas, também tinha outra parte. Uma parte muito... Como que fala? Que cuida as pessoas, sim? Se bem, é muito exigente, né? Com as pessoas, mas também sabe cuidar as pessoas. Por isso que, bueno, nesse sentido... É... Eu não sei se vocês sabem, né? Que quando fala... Eu não sei se vocês sabem, né? E uma é mais velha, e uma é mais velha, né? Ele tem uma função muito especial dentro da família, dentro dos irmãos, porque foi o primeiro, né? Por um lado, e por outro lado, foi porque, graças a ele, né? Os outros irmãos, também, é... Tem... Uma... Como que fala? Uma pessoa antes deles mesmos, é... Que nasceu, e que, bueno, pode dar experiências de vidas, passar experiências de vidas. Então, nesse sentido, esse monte era assim, né? Muito exigente, porque ele queria que eu estivesse na vida encaminhada, e... E por isso que... Falava muita coisa, muita coisa, mas depois, sabe que por outro lado, era muito bom cozinhando. É... Fazia muito boas comidas, né? E por isso que, bueno, ele sempre fazia... Estou no bocheio, mas não escuta o que eu falo, né? Desse jeito, era... Bom, pelo menos, era o que ele recebi de ele. E, bueno, é... Queria contar de que... É... Como que fala, né? Hace... Mais de 15 anos atrás, eu estava com vocês, sim? Sentada, é... Escutando palestras, né? Participando das gincanas, é... Que mais? É... Fazendo bagunça, né? Também. Um pouco disso também, e... Como que fala, né? Também fazendo o mairi, sim? É... Rituais e entomando o lembroso. Não manda-vos, não manda-vos, não manda-vos. Era, como muitos de vocês, que eu não entendia. Quem dá uma vida a muitos? Quem não manda-vos? E sempre lembro o que ele, meu primeiro monge, falou para mim, era... Ai... Agora não, você fala, né? Começa falando e depois de um dia você vai entender. Sim? Então, tá bom. Então, vamos a falar, não mandamos, porque sem se fala, vamos a falar, não mandamos, não mandamos. E, bueno, a partir de aí é que comecei, né? A escutar as palestras, a... me perguntar muitas coisas sobre a vida e sobre o que queria ser desta vida na minha vida. Por isso que... Como que fala, né? Uma das coisas que eu achei muito interessante foi que quando semanas atrás, né? Falaram para mim de fazer esta palestra, escutei, tudo bem, aceito. Mas, qual é o eslogan? Sim? Porque o tema da... Como que fala? Do congresso seria Juntos com Buda Vida. E, então, falaram para mim que era em busca da verdadeira... do verdadeiro caminho da luz, da sabedoria. E isso que foi escolhido, né? Pelo pessoal aqui de Arasatuba. Quando escutei isso, eu achei que... Estão falando de um filme? Sim? Um... No sentido de... Vocês, seguramente, que assistem a muitos filmes, né? Que gostam, né? De filmes de ação. Vocês não conheceram muitos filmes que falam em busca do tesouro perdido? Em busca da... Como que fala? De alguma... do mapa do tesouro? Desse tipo de filmes? Vocês viram? Atualmente, né? Se vê muitos de Nicolas Cage, né? Mas na minha época era de Indiana Jones. Indiana Jones, o templo da perdição. Indiana Jones e os caçadores de Arca Perdida, né? Indiana Jones e o... Puxa, né? Essa... Essa série, né? De filmes tão bons, né? De Steven Filver e que, bueno, abria muito a minha imaginação, sim? Por isso que era como que sempre esses filmes, os protagonistas, né? Tinha que passar por um monte de dificuldades, sim? Um monte de problemas, um monte de... Como que fala? Obstáculos para encontrar o tesouro, para chegar ao objetivo, né? Que no final, depois finalizava todo o happy ending. tudo muito bem. Mas, bueno, nesse sentido, eu acho que muitas pessoas, sim? Assim como esses filmes, têm essa ideia de que nós temos que passar por muitas coisas, muitos obstáculos, dificuldades e... como problema para chegar à felicidade. Sim? É como se estiverem longe de nós, sim? Ou, se não, tudo o contrário, né? É que a felicidade está voando por aí e nós temos que pegar para nós. mas, na verdade, para o ensinamento budista, né? É que a felicidade está conosco, nos nossos pés, sim? E que somente o problema é que temos que perceber, sim? Dar conta sobre isso. Por isso que, bueno, nesse sentido, eu queria contar um pouco sobre minha história, né? No sentido de como foi que comecei a me aproximar ao budismo de Jodo Shinzo, Dessa escola e, bueno, depois virar monge e agora, realizar, até agora, realizar essa atividade como monge. essas dicas que eu recebi nas palestras, né? De pessoas que viviam há muitos anos atrás, mas que foram, que marcaram minha vida e que, bueno, deram um bom ponto de apoio para mim. por isso que eu gostaria de falar um pouco sobre nosso mestre fundador, Shinran Shun. Lemran, onde está? Dentro deste Oterá, deste Hondo. Isso, isso. De este lado, né? Isso como foi, como falou Katata-sensei, né? Shinran-sama, sim? Que, bueno, uma das palavras, né? Que gostaríamos que se vocês hoje aprenderam, né? decorar Amida-sama, Shinran-sama, Onem-butsu. Essas três palavrinhas, né? Se puder decorar e falar, falar, não entender, falar, sim? Porque o budismo não se entende com a cabeça, se faz com os pés, se faz mexendo, vivendo, sim? Então, nosso mestre fundador que viveu há mais de 800 anos atrás, lá no Japão, sim? ele tiveram uma vida muito agitada, sim? No sentido de muito difícil, Porque foi uma época onde o Japão tinha muitas guerras, fome, doenças, sim? E ele estava em um, vivia um momento também de muito perigo, porque nessa época, as brigas, né? Entre o grupo dominante da época fazia que por ele estar em um grupo que estava em decadência, que estava descendo, era que, bueno, corria perigo sua vida. Por isso que ele entrou no templo, foi levado a través dessa última, mas ele queria encontrar respostas, que achava que através do ensinamento budista ele podia encontrar. Por isso que durante 20 anos ele estudou muito, praticou muitas coisas, sim? E, mas, o objetivo máximo do budismo que é a iluminação, ele não podia, sim? Atingir a esse estágio. Estágio onde se extinguem, que se fala, esses desejos e paixões, essas coisas, coisas internas que temos nós, que atrapalham muito nossa visão, sim? E que, bueno, nos fazem, no final, sofrer bastante. Por isso que ele estudou durante 20 anos, sim? E, bueno, podia continuar fazendo essa mesma coisa ou não, sim? Em um momento de muita dúvida e com muita desesperança, né? Porque ele estava atingindo o objetivo máximo que era a iluminação, porque, bueno, ele desistiu, desistiu e desceu desse famoso Monterey, que era a Faculdade do Budismo e, e foi procurar conselho ao príncipe Shotoku. Na verdade, o príncipe Shotoku era um príncipe que viveu no siglo VI, sim? Hace muito tempo atrás, muito mais que Shin'anjono e, como que fala? Mas esse príncipe era considerado o padre de Budismo no Japão. Nesse templo não está, né? Mas na matriz estaria esse... Ah, desculpe, essa imagem que está lá, sim? Que está um pouquinho mais de lá. Essa é a imagem do príncipe Shotoku, sim? que ele é considerado o padre do Budismo do Japão e que foi... ele viviu no siglo VI, sim? Bueno, uma pessoa que havia vivido no siglo VI era consultada por uma pessoa que estava vivendo no siglo XII, ou seja, 1100, 1200, né? Então, como poderia... nos pensamos assim? Puxa, como poderia haver feito? Bueno, ele, Shin'anjono, né? considerado muito bem, muito respeitado, que era muito respeitado, né? O príncipe de Shotoku e, e, através de ser uma prática de 100 dias de treinamento, foi que no dia 95, né? De prática de entoar o neengutsu e dar voltas, né? Arededor da imagem do Buda, de... não, do Kami, né? Me desculpa. Foi que ele, teve uma dica, né? Essa dica foi de que tinha que procurar o ensinamento do Neengutsu, esse ensinamento do Neengutsu que estava ensinando, né? O mestre Honen, Honen, né? Pois é, sabe onde está o mestre Honen? Aqui, neste... templo, onde, né? Nesta sala. Onde poderia estar? Onde poderia estar? Vê-lo nesse... Kakejiko, né? Vê-lo nesses... Esses mestres que estão sentados lá? Tem sete mestres, sete grandes mestres, né? São os mestres de nossa escola, Judo Shinju, onde o último, né? que está embaixo na... Seria o... o mestre Honen Shonin, sim? Que com este mestre... Que através deste mestre, ele poder encontrar o ensinamento do Neengutsu, esse namo Midabutsu, e que, bueno, através dele poder encontrar a salvação, sim? Através do voto universal do Buda Amida, sim? Esse voto universal que foi através da compaixão, né? De Buda que tinha por todos os seres viventes que sofriam, e então, é... devido à ignorância. Então, é... Horen Shonin, é... Não, Chinan Shonin, né? Quando foi escutar o que falava Horen Shonin neste mestre, durante cem dias ficou escutando as palestras, sim? Como vocês, sim? Hoje que estão sentados, é... tratando de procurar entender o que será que está falando? É... Talvez sejam muitas coisas novas para vocês, mas vocês escutem, sim? Que um dia, através de... essa... Como é que fala? Esse relacionamento com o ensinamento, vão encontrar o... o... o mensagem, né? Que tem a vida de cada um dos grandes mestres, de nossa escola. E, 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 nesse sentido, Chinan Shonin escutou durante cem dias, seja dia de sol, seja dia de chugo, sim? Ao mestre, e, cíntico, que, Horen Shonin, o mestre, de ele, de Chinan Shonin, era realmente uma pessoa muito estudosa, e que realmente conhecia, com certeza, o ensinamento de vida, sim? Dessa que a mamãe. Então, que através desse ensinamento, ele encontrou esse caminho, encontrou o que era o voto de salvação do Buda Amiga, e que... como é? Estava, como se diria, concentrado em uma famosa frase em japonês que falava Hongan Shinji de Nembutsu Moussaba Hotokeninara. Para alguns, Vão lembrar, sim? dessa frase, que uma tradução, um pouquinho simples, talvez, seria algo assim como acreditando no voto de salvação, do Buda Amiga, entoando o Nembutsu, nos tornamos Budas, sim? Me torno um Buda, sim? Isso foi tudo o que você precisava saber para poder entender ou não receber a salvação de toda a vida se você aceitava de coração, sim? Então, assim foi como Chin Nanjoni, né? Entendeu a mensagem que tinha e que, bom, esse voto de salvação estava, não era somente, era indiscriminado, desculpa, era igual para todos os seres viventes, podiam ser jovens, podiam ser adultos, podiam ser homens ricos, pobres, pessoas, mulheres, crianças, todos, né? Estavam aceitos pela compaixão do Buda Amiga e que, bom, se aceitavam de coração esse nome milagutu, porque o voto compasivo do Buda Amiga nos podíamos tornar nos Budas através do nascimento da Terra Pura. Nesse sentido, para mim, nesse começo, eu ficava aí, que será, que será, que será? Então, mas o que sim deu para mim muita vontade de seguir escutando, foi depois, quando o mestre Honen era perguntado, consultado por muitas pessoas leigas, que falam, que não tinham muita educação, mas que queriam atingir esse voto de salvação da Buda Amiga, então, que perguntou, como era? Como podia fazer para entrar no emburso no dia a dia, para fazer mais fácil? Nesse sentido, eu entendi que o Honen Joni queria, mostrava, se, por exemplo, você era uma pessoa sozinha, que para entrar no emburso era mais fácil estar sozinha, que você fique sozinha. Se para você entrar no emburso era mais fácil ter uma família com filhos e com muitas coisas que talvez podiam distrair a sua atenção, mas que esse era o desejo de você e fazia que o emburso fosse mais fácil de entoar, então, que ento esse nome da Buda Amiga. Então, para mim, foi interessante essa fala porque abriu um caminho, no sentido ou seja, que eu também, se eu quiser seguir esse caminho espiritual religioso do Nao Minagutsu, eu poderia escolher dessa maneira. No meu caso, seria através de ter uma família e ser uma pessoa comum. Até esse momento, somente os que eram londes tinham essa capacidade de estudar, essa possibilidade de estudar, praticar e atingir o objetivo máximo do budismo por esse lado. mas uma pessoa comum não teria essa possibilidade. Mas, através do voto do Buda Amiga, que Rony Jony estava mostrando e que depois Shin Rony Jony especificou e explicou muito melhor para nós entender, foi que se transmitiu de geração em geração até aqui e agora. essa dica de Rony Jony não é somente para essas pessoas dessa época, mas para até mim, depois de passar mais de 800 anos. O que eu quero falar? Que se você sabe escutar as coisas corretamente e procura entender o que essencialmente quer transmitir tanto Sakyamuni Buda como os demais mestres, você vai encontrar que essas palavras passando o tempo, transcendendo o tempo e o lugar, sim, podem dar uma dica para o seu dia a dia. Sim? Nesse sentido, hoje, em esse congresso, nós podemos ver essa parte. Bom, voltando a minha vida foi que depois procurando seguir esse caminho espiritual e que tive a possibilidade de estudar no Japão e, bom, graças à ajuda de muitos mestres, muitos professores, né, que ajudaram no caminho espiritual e que, bom, poder me aproximar um pouco mais nessa vivência. Essa vivência seria de procurar estar em contato com o Dharma, com o ensinamento, com a verdade do Dharma em muitas formas, sim, como hoje, através de um congresso, entrando uma mamãe de rosa, fazendo rituais, rituais da manhã, rituais da tarde, como que fala? No ruchudão, sim? No ruchudão da família, encendendo abelhas, colocando incienso, dessa maneira também, sim, também ajudando o templo, sim, para fazer as atividades que podem ser um congresso, um seminário ou até um currículo, sim, nesse sentido. Por isso que, bom, hoje, né, está recebendo vocês como participantes o trabalho de muitas pessoas, sim? Eu não sei se vocês viram, né, que desde da manhã, cedinho, quando vocês acordaram, já tinha muitas covas lá embaixo, sim, trabalhando no forno, fazendo a pachapachapacha, fazendo muito barulho, né, mexendo com as panelas, sim? Não, tudo isso era para que vocês, no horário certinho, pudessem ter oportunidade de tomar o café da manhã, de fazer o almorço, de fazer o café da tarde, até fazer o jantar, sim? E que, todas elas estão fazendo esse trabalho, estão sendo aptos para vocês com o desejo de que este congresso seja um sucesso, sim? Por isso que o importante seria que, bom, vocês voltem às suas casas contentos, mas também que o desejo dos organizadores é que cumplan, né, com toda essa programação, porque foi feita com muito carinho, sim? E que se bem muito esforçado, eu sei que tem muito tensão, estão cansados, mas que, todos estamos assim, desse jeito, não é? Então, que procuremos, né, chegar até o final juntos, né, assim como começamos, né, e que, bom, tal vez, mais tarde, ou procuren na volta, né, pegar alguma coisa, sim? Alguma coisa que vocês acharam que foi legal e que gostaria de que vocês meditassem um pouco mais, sim? Que, como que fala, né, uma das coisas dificilmente de entender é que, bom, muitas vezes nós falamos da liberdade, né, de fazer muitas coisas, mas, como jovens, eu gostaria de que vocês puderam entender que a liberdade não é somente fazer nossas vontades, sim? Que sempre a liberdade é, 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 cumprir com essas convenções, com essas regras, faz com que, é, harmonia nas atividades se, é, se dê melhor, sim? Por isso que, bom, nesse sentido, eu sei que é difícil, né, quando está cansado e tem sono, que, não, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer outro, sim? Procuremos superar essas, esses momentos, né, é, e, é, chegar ao final cumprindo com todas as atividades que seria também a melhor forma de agradecer, sim, aos organizadores o fato de haver colocado tanto esforço em fazer este congresso. E, para o final, eu gostaria de contar ou falar, uma história, uma história como se fosse a metáfora do imã, sim? No sentido de nosso mestre fundador, Shin Nanjong, o mestre que está deste lado, de muitas maneiras, ele procurou, eh, ensinar, não, desculpa, mostrar, explicar, como era que a, a, outro poder, né, o poder da, o voto de salvação do Buda Mida atuava em nós, sim? Porque, na verdade, Buda Mida não tem cor, não tem cheiro, não tem forma, sim? Então, nós como podemos perceber que essa atividade realmente está trabalhando em nós, sim? Então, se bem, a imagem que está lá, sim? É uma coisa física, sim? Mas, que é uma forma, é uma expressão, né, física, que faz que, se é mais fácil nos concentrar, sim? é um Mida Buda, sim? Mas, como falava, o mestre fundador não tem forma, não tem cor, não tem cheiro. E por isso que, bom, queria mostrar, Shin Nanjone, esse trabalho da atividade de Buda. A metáfora do Iman foi explicada pelo mestre fundador, Shin Nanjone, no seu livro mais importante que foi o que ouviu Shinjo no capítulo da prática. E que, bueno, eu pergunto, vocês, alguma vez, brincaram com um imã? Sim? Sim? Sabem o que é um imã, né? Sim? A ver, que é? Não sabem? Vamos, vamos. Um imã. Um imã. Um imã. O que é um imã? Um imã ou um lema? Sim. Imã. Imã. Ah, desculpa, esse é muito difícil, né? Imã. 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 O sea, em espanhol seria imã. Em português seria imã. Imã. Não, imã. 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 Em espanhol mesmo. Imã. Ai, desculpa, minha... Ih, imã. Imã. Imã? Não tem mal? Imã. Ah, desculpa. Desculpa. Bom, minha pronúncia é joel, né? Toda vida. No sentido, em espanhol seria imã. Sim? E aqui seria imã. Sim? Irmã. Imã. Não, irmã. Imã. Imã. Não. Imã. Desculpa, desculpa. Desculpa. Ah, ah, ah. o imã, vocês sabem, né? Que tem a característica de entrar em as coisas. Sim, de ferro, né? Especialmente, né? Fundamentalmente, de ferro. E, 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 vocês, alguma vez, tiveram trabalhar com um imã? Tuveram oportunidade de ver como trabalhar com um imã? Outra vez. Bom, por exemplo, eu sempre achei muito legal quando era criança ver a minha mãe, quando depois de costurar as coisas, era como era muito ruim dos olhar, porque tinha óculos bem grossos, sim? Lentes com, óculos com lentes bem grossos, porque não enxergavam bem as coisas, sim? Então, ela, em vez de procurar as agulhas, sim? assim olhando, né? Ou fazendo assim como, como fala, né? Eu lembro minha mãe, assim, ou assim, né? Onde está o ímã, o agulha? Então, ela fazia, o que fazia, procurava um imã, sim? E passava por toda a parte onde ela estuda, esse lugar, né? Então, desse jeito, ela juntava todas as agulhas, sim? Que havia cinco horas, talvez até caíram, né? Quando ela fazia postura, e, 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 por isso, eh, desse jeito, ela podia organizar, limpar, né? E deixar assim, agulhas, para que ninguém se lastimasse, né? Sem interferimentos, ela recolhia, sim? Todas as, todas as agulhas, sim? E, se pensamos um pouco, esse, essas agulhas, né? Você sabe que, uma agulha, é um elemento sólido, sim? Que, como que fala? Que não, é algo inanimado, que não se mexe sozinha, sim? Mas que tem, que, ela se mexe, quando, se está colocada dentro de um campo magnético, sim? Quando é produzido por um imã, sim? O que antes não se mexia, sozinha, se você coloca um imã, ela se vai, vai pegar, sim, a um imã, sim? Então, pense, será que a agulha, é, se move, ou é o imã que faz mover? O imã, né? Que faz mover a agulha, sim? e por isso que, e em que direção se move? Na direção da agulha, da agulha, né? Imã. Por isso que, desse jeito, Shin Dan Shonin, fala do poder da compaixão de Buda, como um imã, sim? Que tem esse poder de atrair a luz, sim? Que somos o objeto de sua salvação, e, é, que é o voto original, sim? Assim como o imã atraiu o prego, o poder do voto original é que nos atrae na sua direção. Seria quase um milagro, né? Pensar de que algo que não se mexia, que era algo inanimado, que não se mexia por nada, como, se você colocar perto de um imã, ele se mexe, sim? Então, que podemos falar que por um instante, o que antes não se mexia, se mexia e seria como outro imã, né? No sentido de que se transformou em algo, algo que para nós seria misterioso, fugir, sim? Mas, se esse prego, se essa agulha, né? é retirada desse campo magnético, a agulha volta a ser uma coisa inanimada, que não tem vida, somente ser uma simples agulha. Isso quer dizer que a essência, né? da agulha não mudou, sim? Que segue sendo uma coisa inanimada. mas, como que fala, né? Que para nós, nesse caso, o voto da compaixão de Buda Mida, quando está trabalhando sobre nós, faz com que, o que nós, como seres cheios, de desejos, participações, podamos, que não escutávamos o ensinamento, que não damos nem bola, né? Com o que falava Buda, comecemos a escutar o ensinamento com uma atitude de reverência e apreço. em sentido, essa parte mais importante, né? O poder da transformação, que tem o voto universal do Buda Mida, quando atua sobre nós. O que antes, nós achávamos interessante, importante, se começamos a escutar, a escutar, a escutar, vamos a perceber a verdade que tem, e isso que nos atrai, como se fosse um imã. Então, em esse sentido, eu acho que minha vida foi desse jeito. No começo, eu não entendia nada do que era o budismo, mas eu achava que, talvez, teve uma resposta sobre as coisas que eu queria saber sobre a vida. Por isso que, procurando cada vez ter mais oportunidade de escutar, para ter mais oportunidade de entender ou perceber essa parte espiritual que a nossa escola, a escola de Yoroshinjo, nos mostra, era uma coisa muito interessante para mim, mas que acontece realmente. Por isso que, escutar os montes, escutar os mestres, participar nas atividades, escutar palestras, essa é a oportunidade através de escutar, de receber a compaixão de Buda. Outra das coisas que também gostaria de falar é que isso que falamos em busca do verdadeiro caminho da luz, da sabedoria, nós, já, pelo fato de buscar, já estamos muito próximos, estamos dentro desse caminho, estamos em essa caminhada. por isso que, bom, convido a vocês a escutar cada vez mais, a participar mais dos congressos e das falas, e outra coisa é perguntar, perguntar mais, sim, eu gostaria que perguntaram mais sobre como será o Namamira Lutsu, o que seria a atividade de Buda, e por que é tão importante escutar, sim, por outro lado, eu lembrava a palestra do dia de ontem, sim, do professor, né, que falou muitas coisas sobre a vida atual, muitos problemas que tem a sociedade atual, sim, que falou de tráfico de crianças, tráfico de tantas coisas de mulheres, a fome, a miséria, muitos problemas atuais da sociedade, sim, e que, bueno, nós que podíamos fazer sobre isso, né, e que sempre nos convidava, nos alentava a mudar o mundo, sim, eu também achava interessante, né, essa parte, mas, depois, dentro dessa fala, ele mostrou que, para poder mudar o mundo, antes, temos que nos conhecermos a nós mesmos, porque a origem de muitos problemas que tem no mundo está em nós mesmos, sim, conhecermos a nós mesmos é uma coisa muito importante e que também, para mim, foi a chave, né, para procurar esse lado espiritual através desta escola. Mas, esse de conhecermos a nós mesmos não é fazer uma reflexão caprichosa, sim, ou fazê-la do jeito que eu acho, sim, senão com algo mais certinho, que seria um espelho que mostre nosso lado interior, sim, esse espelho seria o ensinamento de Buda, sim, por isso que escutar o ensinamento de Buda dá essa oportunidade de refletir e de conhecermos a nós mesmos, tal qual como somos, sim, que nós somos seres perfeitos, sim, mas que aprendendo a vermos como somos realmente e vendo como é que falamos, que a atividade do Buda trabalha sobre nós, que quando nós somos abraçados por essa atividade e que jamais nos vai abandonar, não deixa que nos sejamos como éramos antes, pessoas que seriam dominadas por desejos e paixões, senão que podemos, vamos continuar tendo esses desejos, paixões como amar, amando, odiando, desejando, se frustrando, se arrepentindo, até sofrendo, sim, mas a tendência seria de que nós pudermos arrepentir pelos erros cometidos e procurar um caminho que transcenda esses círculos viciosos que nós temos dentro de nós, sim, que debido a essa ignorância nós produzimos esses círculos viciosos que no final produzem muito sofrimento e que, sem saber, estamos vivendo toda nossa vida nesse círculo vicioso. a ver, eu acho que falei o que queria falar, a ver, vocês, tem alguma coisa para perguntar? desculpa, desculpa, bueno, aqui está falando de que o tempo atrás que finalizou e que estava atrasando, eu achei que era uma hora, não era? de três a onze? ah, ah, então é que tem mais tempo? ah, desculpa, pensei que não tinha menos tempo, ah, mais treinta minutos, então, a ver, eh, tengo mais treinta minutos para o que vocês quiserem perguntar, eh, falar, ah, a ver, a ver, se alguém quiser, se alguém quiser, né? ah, 22, ah, 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 Desculpa, eu acho que não falei de que o ser humano era perfeito, era imperfeito, que era limitado, sim, nesse sentido. Eu acho que falei de que era imperfeito, ilimitado, que estava cheio de muitos desejos e paixões, e que o problema é que nós não sabemos, se não damos conta, de que é desse jeito. E que por isso, a través de escutar as palestras, começar a entender por que Buda fala desse jeito, e procurar ver onde é que essa imperfeição se mostra. Nesse sentido, essa imperfeição está relacionada com a ignorância, a ignorância das coisas. E que é devido a que não sabemos como são as coisas certinhas, e que por isso, quando atuamos, pensando que achamos que estamos corretos, é que depois produzimos coisas que depois traem, trouxem como consequência tristeza, sofrimento, sim, nesse sentido. Uma das coisas que lembro de ontem, sim, é que, bom, eu vi que muitas pessoas de vocês, muitos jovens de vocês, estavam muito perguntando sobre a média, sim, falaram sobre a média, né, de que influência faziam nas pessoas, e essa, como que fala, contradições, para mim são muitas contradições, né, que por um lado falam uma coisa, e depois falam outra, e isso traz confusão, sim. Então, eu achei, nesse momento, de que falo de, esse professor falou de muitos problemas que tem no mundo, e que convidava, né, parece como que convidava que vocês, como jovens, sim, no futuro, procuraram resolver esses problemas, sim. Mas, depois vinha, já, esses problemas, porque são ocasionados pela média, por políticos, corruptos, ok, né, pela ambição, sim. Sim, sim. Mas, na verdade, na Argentina, lamentavelmente, por enquanto, tem um só templo de nossa escola, de Osloxinxu, sim, que está em Buenos Aires, sim, ou seja, um templo, sim, oficial, seria um só. E, e, bueno, as pessoas, assim, em geral, argentinas, né, não tinham muito contato com o Terá, porque estava fundamentalmente congregado, né, aos japoneses, sim. E, eu saí de Argentina, há mais de 15 anos atrás, sim. Então, eu não sei como, atualmente, o pessoal está recebendo o ensinamento de Buda. Então, eu me perguntei quantos anos estou aqui em Buda. Bom, quantos anos tem? Não, 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 não. Eu vou falar de que conheci o Budismo quando tinha, acho que 28 anos. Sim. Eu acho. Depois, quando eu conheci, foi uma relação muito intensa, sim, porque, à medida que eu ia escutando, eu ia querendo escutar mais. Durante dois anos, eu estuve frequentando o templo de Buenos Aires, através desse monte. E, depois de esses dois anos, eu vim para o Brasil, né, aqui, duas vezes, durante três meses, sim. Em esses três meses que estuve duas vezes, estuve nos primeiros três meses em São Paulo, no templo Matriz da Praça da Água, sim. E aí, bueno, ajudando aos montes, né, é que eu ia escutando o que falavam os montes e conhecendo as atividades do templo, né, do Terá, da Matriz. No segundo ano, na segunda vez, estuve dois meses, sim, em Marindá, e foi recebida, né, por um monte, né, que era responsável, justamente, o pai, né, de Kajiwara-sensei, né, Mario-sensei. Ele cuidou de mim e ensinou muitas coisas. Ou mostrou, né, ajudou. Ele falava, né, falava muitas coisas para mim. Não era que queria ensinar, né. Quando eu perguntava, ele respondia. E mostrava, mostrou muitas coisas, sim, das atividades do templo. Assim que, e, bueno, e em um desses meses, dias, né, foi que participei do congresso de Lins, sim, há mais de 15 anos atrás. Sim. É, esse dia. Pretende ir para Lins? Pretende ir para Lins? Estou em seus lados, estou com o meu marido, né? E vou ficar lá, né? Por enquanto, né? É, por o que eu sei. Mas... Ah, queria responder, né? No final, o que queria falar era que Falou, estava convidando, né? Desculpa, né? Estava convidando a esse palestrante a procurar, né, resolver esses problemas no mundo. E, bueno, eu pensava, achava, né, que se ele estava mostrando que o problema estava em conhecer-se a uno mesmo, comencemos por isso, sim? Conhecer-nos por uno mesmo, porque é algo que nós podemos resolver mais facilmente que fazer outras atividades, como que fala, procurando diretamente resolver os problemas do mundo. Comecemos por uno mesmo, sim? E esse conhecer-se a si mesmo, como falei anteriormente, não era de uma forma caprichosa, né? Sino, outra vez, de um espelho que reflexa a verdade, o verdadeiro, sim? Por isso que, bueno, nesse sentido, a atividade de Buda, né, faz essa oportunidade, de refletir, e que, bueno, a veces é triste, né, uno não gosta, né, de ver que não é tão perfeita, tão bonita, né, como uno quiser, mas que isso também dá um ponto de apoio firme para, bueno, aceitando-nos tal qual como é, procurar sua vida. Sim? Por isso, pergunte o que vocês realmente, né, ter essa capacidade para se questionar, isso é muito bom, sim? Mas não um questionamento por questionar sua mente, sino procurando colocar coisas verdadeiras, sim? No seu dia a dia, em você mesmo, como ponto de apoio, né, como ponto de apoio, né, ponto de apoio de, por colocar como ponto de referência o ensinamento de muda. A ver, outra coisa, é uma dúvida. Sabe o que? Eu fico contenta, né? Porque eu achei que quando eu ia falar, todo mundo ia ficar dormindo. Sim, de verdade, né? Porque eu achei, né? De verdade, puxa, mas é um duro, né? Porque todo mundo vai dormir, né? Mas eu vi que realmente vocês estiveram atentos, né? Procurando me escuprar, entender. Então, com esses olhos, né? Assim, abertos, brilhantes. E fico muito contenta, né? Deu uma grande força para mim para continuar, sim, falando. E que, bom, ah, puxa, eu pensei que, há 15 anos atrás, eu sozinha que tinha essas dúvidas, né? Mas, hoje, né? Se vocês estão escutando, com essa atitude, sim? Ele está mostrando que a atitude de vocês, né? Também está, de alguma maneira, essa atividade de luta que falava, né? De escutar o ensinamento com respeito, com apreço, né? Se está dando em vocês também, sim? Por isso que, bom, eu sei que o ritual da manhã, né? É muito duro, né? O xoxingue. Mas que procurem, né? Continuar. Que são coisas que, de geração em geração, você está fazendo, sim? E que isso dá força. Não sabemos como, né? Eu também, muitas pessoas não entendem muito bem, mas aceitem, sim? Em sentido, é... Então, os rituais, talvez, sejam difíceis. Mas, em algum momento, vocês vão entender porque é importante. Alguma pergunta mais? Tem uma pergunta aqui sobre os sete mestres. Sete mestres. Sete mestres, sim. Fala de algum deles. Fala de algum deles. Ah, uma história. Ah, uma história. Bom, é... Rony & Joni, né? Esses... Um dia, né? Vocês podem pedir a um monte, né? De indecência, que faz uma... Como fala? Um pacote turístico, né? No sentido de... De passar por aí. E ver... De ser... De próximo, né? Muito perto. Quais são as imagens, sim? Quais são as coisas que tem onaiji, né? Seria este lugar de aqui, que você normalmente não tem acesso. Sim? Que mostrar... Poder passar por deste lado, né? Que tem uma imagem que nós falamos que é do príncipe Shotoku, sim? Que é um príncipe que viveu no siglo VII, sim? No Japão. E que foi considerado o... Como fala? O padre do budismo no Japão, sim? Que também foi muito respeitado porque ele fez a primeira constituição de Japão, sim? De um jeito que, bueno, está muito próximo do ensinamento de Buda, sim? E depois que tem a imagem, né? Do mestre fundador, Shin Dan Shon, que é o que nós tomamos como base espiritual, sim? É na parte do Nembutsu, sim? E que, bueno, graças a ele que colocou palavras, né? Muitas coisas que não entendíamos, sim? Que, bueno, o mestre Jorge Jony, que está do outro lado, ele falou de uma forma muito simples, né? E, mas, como o ser humano não é tão simples, né? O Shin Dan Shon tiveram que explicar com mais detalhe, sim? Depois, a imagem principal seria de Amida Buda, sim? Como vocês sabem, né? Amida Buda, Amida, significa infinita sabedoria e infinita vida, sim? Que, não é que o nome de Amida foi colocado porque era bonito, sim? Sino porque era a característica fundamental deste Buda, sim? Que era desse jeito, infinita sabedoria e infinita vida, sim? Depois, do outro lado, está a imagem do mestre Eden Shon, sim? Que é o nosso oitavo patriarca. Se deste lado está o primeiro patriarca, depois vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o otavo. Este seria o oitavo patriarca. Atualmente, nós temos o o patriarca número vinte e quatro, acho, né? É... Sobunho Shon. Sim? Aqui, neste lugar, não tem a foto. Em baixo, né? Em alguns dos quartos, vocês vão ver, sim? A foto do patriarca atual, sim? É... Aqui, daqui, né? Tem pessoal que vai para Japão daqui a pouco? A ver, pode levantar a mão? Quem é que vai para Japão? Ah, um, dois, três... Três, quatro... Ah... Cinco... Ah... Estão todos? Sim. Onde estão todos? Ah, que bom! Bom... Vocês, os que vão viajar ao Japão, vão ter a oportunidade de conhecer, sim? Mais próximo, né? Ao vigésimo quarto patriarca, né? Sobunho Shonu, sim? E, bueno... E vão tirar uma fotinho todos juntos, sim? Por isso, que bom! Lembre-se que o primeiro foi... Chinnan Shonui y que o octavo foi ... lendo Shonui, e que, bom! Situ de geração em geração, o número 24 atual é Untuo Shonui. Sim? Bom... Depois, na parte de lá, né? É... não sei como se fosse uma tradução não é um pôster mas é como se fosse uma faixa onde tem representado os patriarcas da nossa escola da escola da terra pura que se dá para se aproximar todos se dá para se aproximar vai subindo Nagarjuna os monjes da China são dois da Índia três da China e dois do Japão agora exatamente antes de errar prefiro não falar por isso que de a pouquinho vocês vão escutar um pouco de cada um de eles entendendo qual é cada um que característica que aportou ao ensinamento da terra pura cada um desses mestres e que por isso China e Jorlin nosso mestre fundador escolheu esses sete mestres grandes mestres para poder dar esse caminho teórico para chegar explicar por que uma comida é uma comida que mais de cada um de cada um de cada um de cada um é uma cerimônia onde a pessoa que quer fazer essa cerimônia e que ele formalizar uma toma de consciência de que quer seguir sua vida através de escutar o ensinamento de Buda, do budista e de nossa escola. Por isso que quando essa cerimônia está feita pelo patriarca, de nossa escola, se fala de Kikyoshiki. E quando é feita pelo, em reemplazo do patriarca, é feita pelo bispo de nossa comunidade, seria Kieshiki. A ver, de vocês, quem tem a Kikyoshiki ou Kieshiki? Quem fez a cerimônia de iniciação budista? Um, dois, três, quatro, um. Pessoal, tem que fazer essa cerimônia. Eu acho muito bom que um passo mais nessa caminhada, nesse caminho verdadeiro da luz da sabedoria de Buda. É a análise da sabedoria, sim, nesse sentido. Como que fala? Pode ser feita pelo bispo ou pode ser feita pelo patriarca. Se esperamos ao patriarca, vai demorar muito. Então, aproveitem, né, quando pedir, né, a pedir ao monte responsável do seu templo de fazer essa cerimônia, sim, onde vocês vão receber uma coisa muito parecida a esta, né, que eles têm, que se fala, Kikyoshiki, e que, bom, sempre se utiliza cada vez que vem ao templo e faz o maire, sim? Assim como vocês têm esse que é solenjo, sim? O rosário budista, vocês, também, quando fez a cerimônia de iniciação budista, vocês utilizam isso e sempre tem o livro, né? O livro de serviço, de ofícios, sim? Para realizar as cerimônias, sim? O que mais? Ah, o pessoal que está lá, seguramente, esses seis que vão para o Japão, os que, ainda, não têm essa cerimônia feita, com certeza, vão realizar, eu acho, né? Então, bom, né, que vão ter essa oportunidade, porque o mesmo patriarca, né, de nossa escola, o líder espiritual, o mais alto líder espiritual de nossa escola, vai ser, que ofícia, né, essa cerimônia, sim? Teoricamente, né, eu acho que vai ser ele, o senhor, o representante da família dele. Mas, é uma honra, né, ter essa oportunidade. E que, bom, por um lado, essa é a cerimônia, né, mas, por outro lado, né, mas o mais importante é que vocês tomaram essa decisão de seguir sua vida na orientação como ponto de referência de sua vida com o ensinamento de Buda. Sim, em sentido, é... Ah, o outro, eu lembro essa historinha, né? Eu não sei se vocês escutaram a historinha do Picapau. Vocês escutaram? Não? Se fala que na época de Buda, é... Bom, lembram-me, Buda de 2600 anos atrás. Esse que está representado nessas fotos, sim? Nesses desenhos que está lá no terá, desde o nascimento até o falecimento, que, bom, para não ser entrado em Urbana. Sim? Então, esse Buda, quando, depois de achangir a iluminação, depois desses últimos desenhos, né, quando começou a viajar caminhando, né, encontrando as pessoas que sofriam e que perguntavam a ele, um dia ele contou uma história de um passarinho, que é um faro de Picapau, né? Porque eu sempre lembro que era... O Picapau é um passarinho muito espartinho, não é? Que... É... Tem a característica de que faz furos, no árvore. E que, bueno, ele, quando... Era muito espartinho, e por isso que, quando, antes de vir o inverno, ele procurava alimento e colocava, sim? Nesse furinho, o alimento que, depois, quando veio o inverno, ele ia comer, sim? Para poder sobrevivir ao inverno. Sim? Mas, este Picapau era muito espartinho, mas não tinha uma boa memória. Sim? Então, por isso que, bueno... E, bueno, como eu ia lembrar que nesse árvore ele havia colocado o seu alimento? Então, ele pensou, 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 e, bueno, que fez? Olhou para cima. E que viu? Que lá na cima havia um ánube, uma nube que tinha uma forma determinada. Sim? E, então, eu digo, ah, se eu decorar a forma dessa nube, com certeza, eu vou encontrar o alimento que está colocado nesse árvore, que está bem embaixo dessa nube. Então, vocês que acham? Tem algumas pessoas que já estão dando risada, né? Puxa, né? O que aconteceu foi que esse Picapau, ele procurou o alimento e não encontrou. Sim? Então, ele morreu de inalusão. Vocês, que acham? por que será que o Picapau não encontrou alimento? Ele estava dormindo. Não, não. Ele voava, né? Ele procurava, né? Procurava essa nube, com essa forma, né? Que havia decorado. Vocês, por que acham que não encontrou o alimento? Isso mesmo. A nuve sumeu. Sim? Por que sumeu? Porque é lógico, né? Hoje, vocês viram uma nuve? Acho que não, né? E porque depende das condições climáticas, tem nuve ou não tem nuve. Se tem vento, tem uma nuve que está hoje, está aqui, e amanhã, um pouco mais tarde, vai se vai mexendo de um lado para o outro. Sim? De acordo com o vento. Sim? O que significa isso? Que o Buda, o que queria falar, era que, bueno, nessa história, mostrava que o erro, o objetivo Picapau, foi colocar como ponto de referência, sim? Para ele, algo que ele permanece. Algo assim, que mudava com o tempo. Algo que não, que mudava, que até desaparecia. Sim? Por isso, que ele sentindo, essa história do Picapau, era para responder a um homem, né? Um comerciante, muito bem sucedido, né? Que perguntou a Buda, por que eu tenderei que escutar seu ensinamento? eu estou indo bem na minha vida, sim? Tenho meu patrimônio, tenho uma família muito amorosa, minha saúde é muito boa, sim? Por que? Eu teria que escutar seu ensinamento. bom, nesse caso, esse comerciante estava convencido de que as coisas, coisas boas que estavam acontecendo nesse momento nunca iban a mudar. Mas, na verdade, não é assim. As coisas mudam. Sim? E, bom, se pensamos um pouco sobre isso, olha, né? Que pode mudar inesperadamente, era o que aconteceu, por exemplo, neste ano, no começo de ano, lá na Santa Maria. Vocês lembram o que aconteceu? Santa Maria foi esse terrible incêndio na UAT que fez que muitos jovens faleceram, sim? Por asfixia. Sim? E que, bom, se vocês pensam bem, por quê? Foi tudo porque asfixas de um fogo de artifício quando pegou no tento, sim? Que era de um material tóxico fez essa fumaça. Sim? Puxa. O pessoal pode pensar um monte de coisa. Sim, que o... Como que fala? O bombeiro não havia... O Alvaraz estava vencido. que não deveria ter tido tanta gente nesse dia. ou seja, um monte de condições que se deram para que, bom, deram essa trágica consequência que foi o falecimento de tantos jovens. Sim? Por isso que, bom, esse jogo com vocês, sim? eram estudantes, né? E que, bom, aí mostra o que é impermanente as coisas que mudam e que podem mudar de uma maneira inesperada. Por isso que, voltando à história do Picapau e, bom, que essa foi a resposta, né? Que deu Buda a essa pessoa que não... que achava que não era importante escutar o ensinamento dele era que, bom, hoje pode estar tudo bem na sua vida, né? Mas que, devido a que este mundo é tudo impermanente, é... se você não toma consciência, se não acorda essa verdade, você vai sofrer muito. Sim? Demais, né? Ele sente. Por isso que, bom, é... nesse sentido que tomemos consciência sobre essa verdade e que, bom, se hoje vocês também por um lado agradeçam, sim? Que isso é graças a muitas coisas que estão ajudando vocês a estar, com esse bem, a estar atual, sim? E tomar como ponto de referência algo que é firme que seria o ensinamento de Buda e que mostra que, bom, isso de... que tudo é impermanente, que não tem nada nesse mundo que nós podemos tomar como ponto de referência, senão que, bom, o ensinamento de Buda seria esse ponto de referência. Sim? Bom, parece que finalizar e que, bom, qualquer coisa, se vocês, pessoalmente, quiserem perguntar outra coisa, não, em outro momento não tem problema, sim? E, bom, mas, por meu lado, eu gostaria de agradecer-lhes essa oportunidade de falar e, bom, espero que haja chegado alguma coisa, né, para vocês nesse momento para refletir e levar a gente, para vocês.